Tayluncideros.com.net Repertório novo do Barão chegando papá Essa é pra tocar em todos os paredões, colhamba Nunca vi tão bonito, um casal desse Nunca vi tão bonito, igual a eles E tudo são flores, que despertam Eu já vi essa cena de perto O melhor dos amores é que tá coberto Ninguém mexe no que tá secreto Vem, vem, vem Segura aí, bosta não Vem furar o olho de olho na relação Já virou moda em rede social Rouba a mozão do outro e comentar na foto o meu casal Segura aí, bosta não Vem furar o olho de olho na relação Já virou moda em rede social Rouba a mozão do outro e comentar na foto o meu casal Mais uma do Barão, vem papá Aumenta o som aí, DJ Bora, mano Se quer, se diz Nunca vi tão bonito, um casal desse Nunca vi tão bonito, igual a eles E tudo são flores, que despertam Eu já vi essa cena de perto O melhor dos amores é que tá coberto Ninguém mexe no que tá secreto Vem, vem, vem Segura aí, bosta não Vem furar o olho de olho na relação Já virou moda em rede social Rouba a mozão do outro e comentar na foto o meu casal Segura aí, bosta não Vem furar o olho de olho na relação Já virou moda em rede social Rouba a mozão do outro e comentar na foto o meu casal Segura aí, bosta não Vem furar o olho de olho na relação Já virou moda em rede social Rouba a mozão do outro e comentar na foto o meu casal Segura aí, bosta não Vem furar o olho de olho na relação Já virou moda em rede social Rouba a mozão do outro e comentar na foto o meu casal Se ninguém já faz show, produções e mais plus Estourado Olha em nós, vai papai Chama na bosta Música 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 Música